A ZOOM é plural, a ZOOM é digital, a ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Oi gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite aí de terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, estamos no ar, mais uma edição, edição do ZOOM Notícias a partir de agora para você. A gente começa falando, repercutindo ainda aquele caso da mulher que caiu no deck de madeira ali na Vila Amélia, gente, situação muito complicada, não só por essa queda, graças a Deus essa mulher teve apenas ferimentos leves, mas por todas as outras situações que já aconteceram, situações até que não chegam na grande mídia, porque é uma pessoa que apenas tropeça, uma pessoa que rala, que se machuca um pouco, mas que está lá, está no dia a dia de quem mora ali na rua Teresópolis, de quem passa por aquela rua na Vila Amélia. Então nós fomos para as ruas para ver em que pé está essa situação e, claro, cobrar das autoridades uma solução. Vamos ver. A reconstrução do deck de madeira do bairro Vila Amélia é um desejo antigo dos moradores. Resquício da tragédia climática de 2011, ele é responsável por inúmeros acidentes. O mais recente aconteceu no último sábado. Uma mulher tropeçou e caiu em um vão entre as tábuas. Quem testemunhou o acidente não esquece o que viu. O pessoal gritou, chama o bombeiro que a menina caiu. Eu vim aqui ver, a menina estava deitada aqui no chão, caída. Estava ela e a filha dela, mas só que a filha dela não caiu não, mas ela estava caída aqui. A sorte dela é que ela jogou o corpo para frente, senão ela tinha afundado todinha por dentro do rio. Mas antes deste, inúmeros outros acidentes já aconteceram por ali. Um que chamou bastante a atenção foi em 2021. Parte da calçada cedeu, levando junto quatro carros. Outros cinco veículos também foram atingidos na ocasião. E mesmo assim, quem hoje passa pelo local encontra a situação da mesma forma. Essas réguas que você está vendo, essas ripas, o que acontece? Quando elas não estão podres, rachadas, e aí quebram, e a pessoa, como aconteceu essa semana, caiu, e podia ser muito mais sério até, porque poderia cair dentro do córrego, elas são empenadas, são mal feitas. Então, eu mesmo já tropecei, caí, cheguei a me machucar, por conta de como você está vendo aqui, o trabalho, ele parece que é paliativo. Se chamar isso aqui de definitivo, é uma vergonha, é uma vergonha para o poder público, que já vão aí 13 anos, isso foi da herança da tragédia de 2011, e a gente sofre com essa feiura aqui na frente da casa da gente. Não é só isso, é uma insegurança. E o que não faltam são relatos de pessoas que já caíram ali. Eu já caí aqui, só não me machucar, dei sorte assim, porque eu só machucou o dedão do pé. Mas no resto eu consegui me segurar, mas eu já tropecei aqui e já caí. E depois de tantos episódios recorrentes, respostas das mais diversas do poder público, o local, como vocês podem ver, segue interditado. E fica a pergunta dos moradores do bairro Vila Amélia. Afinal de contas, quando o problema será definitivamente solucionado? Em 2022, um pregão eletrônico escolheu a empresa Itaúba Construtora Limitada para realizar a reforma do DEC e de outras calçadas próximas. Mas a obra não saiu. O secretário de Defesa Civil, o professor Pierre, diz que o motivo do atraso na realização do serviço seria um bloqueio do recurso na Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? O município de Nova Fribur, na gestão do prefeito Johnny Maik, quando a gente assumiu, nós pegamos a situação da obra da Vila Amélia com um bloqueio da Caixa Econômica, do recurso, com tomada de conta aberta, o município devolver dinheiro, ou seja, havia um problema de um processo já de irregularidade grave do município, que o município ficou inerte. Ele diz, no entanto, que o trabalho será entregue até o final deste ano ou, no mais tardar, no início do próximo. Então, para você fazer todo esse processo de regularização, para desbloquear o dinheiro, para assegurar o dinheiro de volta para o município e não perdê-lo, o município teve que fazer um compromisso com a Caixa e teve que fazer obra aprovada pela Caixa que não fosse no DEC, porque você não poderia reusar o mesmo dinheiro do convênio em obra já do convênio. Ele estava em regular aquele DEC. A gente teve que fazer nas calçadas, tanto da Souza Cardoso, pegando ali pela Rua da Receita, como também da Rua Teresópolis, do outro lado. Enquanto isso, não resta outra alternativa para os moradores, a não ser esperar. Mas muitas pessoas já tomaram tombos aqui tropeçando e parece que houve um argumento de que na época não poderia ser feito mais um concreto, porque o INEA não proibia, mas antes funcionava, né? E aí não dá para entender e o povo acaba pagando esse preço, né? Sabe o que acontece, gente, na prefeitura? Eu não estou falando da prefeitura de Nova Friburgo, eu estou falando do poder público como um todo. Isso aí que o professor Pierre explicou é um processo, né? Um processo que requer uma energia, uma demanda de atenção específica para que ela possa tramitar dentro da prefeitura. Você pensa uma cidade do tamanho de Nova Friburgo, com a complexidade que é, com a quantidade de coisas que tem que fazer. Se não tiver uma pessoa, pegar o processo, botar debaixo do braço e vai tramitar na prefeitura por cada setor até essa bendita obra ser executada, dificilmente isso vai sair do papel. Isso requer energia, requer que uma figura santa, uma pessoa abençoada tramite isso na prefeitura com prioridade, né? Então, assim, a gente entende todos os entraves que acontecem, mas os entraves também só são desentravados com o mínimo de energia, de esforço. Isso depende de pessoas. Então, depende que realmente o governo coloque esse projeto debaixo do braço e execute esse projeto que é tão importante para Nova Friburgo. E eu vou falar, se resolver para aquela comunidade, para as pessoas que passam por ali, que vão à feira e visitam parentes. Enfim, é um golaço. Então, a gente espera que realmente a prefeitura se movimente para isso. Beleza? Agora, vamos mudar completamente de assunto. Eu vou te falar o seguinte, vem para a UERJ, gente. É um projeto super bacana para estimular a galera do ensino médio a fazer um tour por dentro da instituição ali no Lagoinha. Porque eu vou falar para vocês, hein, o que tem de curso bacana na UERJ não está no GB. Vamos ver. A gente sabe que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, tem um polo aqui em Nova Friburgo, no bairro da Lagoinha. Nele, são oferecidos diversos cursos de educação superior. E olha, essa iniciativa, Vem para a UERJ, está atraindo um monte de estudantes para conhecer o campus. Só no ano passado, mais de mil estudantes de 30 escolas vieram aqui. Para entender um pouco mais desse projeto, a gente está recebendo o vice-diretor do Instituto Politécnico da UERJ, o IPRJ, Lucas Lima. Lucas, prazer falar contigo. Eu começo te perguntando se essa abertura do polo de Friburgo para os estudantes é uma forma de desmistificar o ensino superior logo após o ensino médio. Claro, nosso objetivo como universidade é que o estudante possa buscar uma condição melhor para a sua vida através de uma formação de alta qualidade. Então, aqui na instituição, a gente tem engenharia mecânica, engenharia de computação, na graduação e pós-graduações também de mestrado e doutorado de modelagem computacional e mestrado de ciência e tecnologia dos materiais. Os nossos cursos têm grande excelência, até porque nossos professores todos têm doutorado, são pesquisadores. Por serem pesquisadores, permite que o conhecimento esteja sempre atualizado, é uma formação sempre à frente de seu tempo. Então, é algo muito importante apresentar nossos cursos e não apenas nossos cursos, mas mostrar o que é universidade, as possibilidades de bolsa, as possibilidades da pessoa estudar, e mesmo quem tem condições ruins sociais pode receber bolsas que vão beneficiar. Temos o restaurante universitário que também tem a comida subsidiada que permite que a pessoa possa almoçar e jantar. Então, além de ter as aulas aqui, pode estudar na biblioteca, fazer parte dos diferentes grupos e quem não tiver interesse em outras áreas pode também ser informado sobre como funciona o vestibular da UERJ, os modos de seleção. Então, estamos abertos para receber a comunidade da região e expandir o horizonte do que é a universidade e quão importante isso pode ser para o futuro e a vida deles, que vão influenciar o futuro do nosso mundo como um todo. Com toda certeza. E aí, Lucas, para que uma escola seja inscrita no VEMPRA UERJ, o que precisa fazer? Nós temos um e-mail de contato que é visitas.iprj.west.pr, onde o representante da instituição, seja um diretor, um professor, um coordenador pedagógico, entre em contato conosco e a gente vai verificar qual é o melhor dia e acertar o melhor dia para todos, tanto para a nossa rotina interna quanto a disponibilidade da escola. Está ótimo, então, Lucas. Muito obrigado pelas informações. Parabéns pela iniciativa. E eu volto aos estúdios do Zoom Notícias. Valeu, valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado também ao Arthur por essa informação. Agora, olha só, gente. Vamos falar um negócio aqui. Gatos na rede elétrica. Isso não é brincadeira, não, tá? Isso aí é coisa séria. Isso pode gerar até morte, sabe? A situação não é fácil, não. O gato na rede elétrica aqui de Novo Burgo está gerando, inclusive, prejuízos à Energiza, que é a nossa companhia. E aí, o futuro equivale... O furto, aliás, o furto equivale... Olha só, gente, ao consumo de nada mais, nada menos, de 2.200 residências. Tudo que é furtado em energia aqui em Novo Burgo, se você conseguir juntar, equivale ao abastecimento de 2.200 residências. Isso já gera um prejuízo de mais de 300 mil reais. É muita coisa, gente. Absurdo aqui em Novo Burgo. Vamos ver. Os prejuízos já ultrapassam os 300 mil reais e colocam em risco a segurança de toda a população. O valor desviado seria o suficiente para abastecer quase 2.200 residências durante um mês inteiro ou um distrito como Rio Grandina. A Energiza Minas Rio recuperou, em 2023, mais de 300 mil kilowatts de energia elétrica na área de concessão da distribuidora. Essa energia foi desviada irregularmente por meio de ligações clandestinas e adulteração em medidores. Em Nova Friburgo, foram realizadas mais de 1.500 inspeções e encontradas mais de 100 irregularidades na rede elétrica. Os prejuízos ultrapassam a casa dos 300 mil reais e colocam em risco toda a população. A preocupação com a segurança do sistema elétrico e da população fez com que a concessionária investisse em serviços inteligentes e equipes especializadas para potencializar a identificação de ligações clandestinas e de adulterações de medidores de energia, práticas que são conhecidas popularmente também pelo termo gato. A Energiza segue em total atenção no combate ao furto e à fraude de energia elétrica, com apoio da inteligência artificial e de profissionais realizando inspeções periódicas em situações suspeitas, em imóveis residenciais, comerciais e industriais, em áreas urbanas e também rurais de Nova Friburgo. Pois é, você pode e deve denunciar, tá, esse tipo de crime. Pode e deve. Se você souber, acontece aí na rua que você passa, na rua que você mora, que você trabalha, denuncie através do site energiza.com.br e aí tem na aba de serviços online, você consegue acessar mais serviços e denuncie furto ou energia. É essa sequência, tá. www.energiza.com.br barra serviços online barra serviços, mais serviços, barra denuncie furto de energia. Ou então você pode ligar para a concessionária, na sua conta de luz com certeza tem o telefone, mas eu falo aqui 0800 032 0196. Denuncie que é crime e é perigoso para nós que não cometemos o crime. Beleza? Vamos para o próximo bloco. Vou contar um negócio para vocês, hein. Falou essa semana aqui no nosso Zoom Notícias que a Prefeitura de Nova Friburgo ainda estava vendo a questão da dengue por aqui com uma certa tranquilidade. Só que, porém, é tretanto, todavia, o governo do estado já decretou situação complicada aqui para o nosso entorno, o estado do Rio de Janeiro. Estamos em epidemia de dengue. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Fica aí. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sol. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais de 60 cidades do nosso estado. Imagine um lugar onde os sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Com a experiência está se você realiza. Universidade Estácio. A maior realizadora de desejos do Brasil. Híper Verão Toyo Serra. A temporada com as ofertas mais quentes continua. E Ares com IPVA 2024 grátis, mais bônus especial. Corolla Cross XRX híbrido com bônus de 10 mil reais. Hilux SRX Plus com super bônus de 20 mil reais. SW4 Diamond com preço de nota fiscal de fábrica. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Consulte bônus para outros modelos e garanta seu Toyota. Confira em toyocerra.com.br. Faz no trânsito. Começa por você. De volta. Desculpa, gente. Eu estava acostumado. A gente está gravando esse jornal com uma câmera só. Eu estou acostumado com as três câmeras aqui. Perdão por isso que eu dei essa entrada rápida aqui. Então é só a seguinte. Governo do Estado oficialmente decretou a situação de epidemia de dengue aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Situação complicada. A gente já tinha falado que aqui em Nova Friburgo a gente não estava em epidemia. Mas o estado do Rio como um todo, e nós temos que ser compreendidos como integrantes do estado. Então o estado está em epidemia de dengue. Em todo o país os casos ultrapassam o número de 688 mil com 122 mortes. E aí, aqui no estado, são contabilizados quase 50 mil. São 49 mil 405 casos e 4 mortes pela doença. Isso só esse ano, 2024. Os dados são aí do painel da Secretaria de Estado de Saúde aqui do estado do Rio de Janeiro, atualizados na última segunda-feira. O governador afirmou que um decreto deve ser publicado no Diário Oficial ainda nessa quinta-feira sobre essa situação. Com relação à Nova Friburgo, a gente divulgou aqui, não custa nada falar de novo, no último boletim emitido pela Secretaria de Saúde, que foi na sexta-feira. A cidade tinha 153 notificações de casos em janeiro e 27 em fevereiro. Ontem, segundo o boletim atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde, já eram 237 notificações de dengue. Os números, no entanto, podem sofrer, obviamente, alterações nos próximos boletins, haja visto que a procura, tanto na rede privada como na rede pública, tem sido cada vez maior. Eu tenho acompanhado isso de perto aí, de pessoas falando, poxa, fui no hospital, estava lotado, cheio de casos de dengue, cheio de gente com dengue, suspeitas de dengue, enfim. E também, hein, atenção, eu me incluo nessa. Alguns casos de dengue, as pessoas têm todos os sintomas, dores no corpo, vômito, diarreia, febre alta. Pessoas nessas situações, foi o que eu vivi no final da semana passada, por isso não vim nos dois dias de quinta e sexta, essas pessoas estão fazendo o teste de dengue, está dando negativo. A pessoa no laboratório me falou que está existindo o tal do falso negativo, porque às vezes a pessoa não tem ainda o tempo suficiente para poder fazer o exame. Com dois, três dias, vai lá, faz o exame e dá negativo, só que se você fizer daqui a cinco, seis, sete dias, aí daria positivo. É muito doido, né? Mas a pessoa, ao mesmo tempo, tem pressa de saber o que tem. Então, enfim, doencinha chata, complicada, mas que a gente sabe que o dever de casa é aquele, só depende de cada um de nós, limpar o nosso terreno, nosso quintal, a casa onde a gente mora, porque, com isso, a gente consegue evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Beleza? Vamos embora, vamos mudar de assunto. A gente já falou aqui no Zoom Notícias da ponte que leva ao encontro dos rios, ali em Lumiar, é essa aí, esse lugar belíssimo, tem aquela ponte ali que está bem judiada, está bem precária, passagem dos veículos pesados, inclusive, está proibido pela defesa civil. E é claro que o Zoom Notícias foi atrás de respostas, aí nós conversamos com o secretário municipal de obras, ele deu uma fala para a gente aqui sobre uma parceria importante, e que faltam pequenos detalhes para essa intervenção da ponte dos alemães poder ter início, que é muito importante, uma vez que, além de ser um lugar turístico, que atende muita gente que vem de fora para visitar o encontro dos rios, é também uma área onde não pode brincar de ter acidente ali, porque, realmente, você está onde? O encontro dos rios ali não pode brincar de ter uma pista, uma ponte com qualquer possibilidade de queda, por exemplo. Vamos ver o que ele falou. Bem no início de fevereiro, antes do carnaval, eu estive me deslocando lá com o Luan, que é subsecretário de projetos, para a gente fazer uma avaliação estrutural. Isso foi até anterior à visita da defesa civil. Depois da nossa visita, a gente comentou com os nossos amigos, com o Evico, secretário de defesa civil, para eles também darem o relatório deles, e a gente chegou nessa interdição por segurança. A ponte, realmente, ela carece de manutenção, a gente fez essa avaliação, e hoje a gente está contando com uma parceria da Energisa, eles estão fazendo a compra desse material para tentar agilizar esse processo. Então, nesse momento, a gente está só aguardando o material chegar, a gente já está com os equipamentos à disposição, para, dando o material no lugar, a gente já iniciar as obras de recuperação. Tomara, tomara, estamos na torcida aqui. E agora, mudando completamente de assunto novamente, olha, aconteceu hoje pela manhã, o primeiro encontro do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, COMEC, foi na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, e eu vou contar um negócio para vocês. Reuniu mulheres representantes de vários segmentos muito especiais da nossa sociedade e da nossa economia aqui de Nova Friburgo. Vamos lá. Um encontro voltado totalmente para o público feminino. Sediado pela ACIANF, na manhã desta quarta-feira, o CEMEC abriu portas para mulheres atuantes em diversos segmentos do mercado de trabalho. O objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino. Justamente para a gente ter uma ação específica para estímulo, apoio e fomento mesmo, e desenvolvimento mesmo do empreendedorismo feminino na nossa cidade. Na ocasião, as mulheres conheceram a estrutura do CEMEC e o propósito que ele carrega. Esse projeto da Confederação das Associações, que é um projeto nacional e que as associações podem aderir, foi uma ideia que, com certeza, no primeiro momento, a ACIANF resolveu aderir, né? Porque o poder da mulher, a gente sabe que é muito grande, é muito forte. Então, com certeza, a gente tinha que trazer o CEMEC aqui para Friburgo devido ao potencial desses negócios feitos por mulheres. A mulher precisa se fazer protagonista e as associações comerciais, como são, por si só, um berço do associativismo, da ajuda mútua aos pequenos empreendedores e empreendedoras, abraça essa causa nos apoiando. João Pedro, muito atento, está na direção do nosso jornal. Me lembrou aqui que eu falei COMEC e não CEMEC, como deveria ser entendido. Peço desculpas aí pelo equívoco, beleza? Vamos embora, próximo bloco. Vou contar para vocês como é que fica a previsão do tempo para esse restinho de semana aqui no Afriburgo e tem também os destaques da nossa região. Fica aí. Híper Verão Toyo Serra! A temporada com as ofertas mais quentes continua! Yaris com IPVA 2024 grátis, mais bônus especial. Corolla Cross, XRX híbrido com bônus de 10 mil reais. Hilux SRX Plus com super bônus de 20 mil reais. SW4 Diamond com preço de nota fiscal de fábrica. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Consulte bônus para outros modelos e garanta seu Toyota. Confira em toyocerra.com.br. Faz no trânsito, começa por você! O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida. E pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à nova Triborna. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Imagine um lugar onde os sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Qual experiência está se você realiza? Universidade Estácia, a maior realizadora de desejos do Brasil. Estamos de volta. Vamos direto para a previsão do tempo? Vamos ver como é que fica o tempo amanhã, quinta-feira, querida. Olha só. Ah, tá. Vamos esperar um pouquinho. Se quiser, eu posso entrar com outra notícia aqui. Você quer, João? Porque a gente tem uma notícia aqui dos vereadores aqui da Nacional Afriburgo, que definiram aí na sessão ordinária de ontem, as comissões aí para esse ano de 2024, que é muito importante, que é elas que realmente ajudam a regular aí o ano como um todo, tanto do Legislativo, como principalmente na execução do Executivo. E aí, entre elas, são 21 no total e operam de forma totalmente permanente, suas atribuições e a quantidade de cada uma tem a ver com o regimento interno, e aí, diante disso, a maioria é composta por presidente, vice-presidente, secretário e membro. Além do mais, as comissões são competentes por analisar, por exemplo, todos os antecedentes, dados, circunstâncias e a conveniência dos projetos também, para ver se vale a pena, se tem recurso, se é importante para o município ou não. Ainda existe o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar responsável por avaliar possíveis excessos dos vereadores. Todas as comissões, com os respectivos integrantes, você pode acompanhar lá no nosso portal tvzum.com.br, tem os nomes certinhos para ver se, de repente, quem você votou, quem você acompanha o trabalho, se essa pessoa está fazendo parte, presidindo ou integrando alguma comissão. Agora sim, vamos ver o tempo aqui em Nova Friburgo. Música Nesta quinta-feira, as condições para chuva continuam em todo o estado do Rio de Janeiro. Irá começar pela manhã e intensificar a partir da tarde. Aqui em Nova Friburgo, poderá chegar até 30 milímetros. Esses famosos temporais de verão, infelizmente, são comuns durante este período do ano e podem trazer certos tipos de ocorrências, como deslizamentos de terra e até mesmo alagamentos. Por isso, a Defesa Civil está a dispor de toda a cidade pelo número 199. A quinta-feira será parecida com hoje, nublada, com chuvas a qualquer hora, e estará entre 21 graus de máxima e mínima de 16 graus. Vamos dar uma olhadinha agora nos destaques da região. Roda aí! Três corpos com sinais de tiros foram encontrados por PMs do 20º Batalhão, na madrugada desta terça-feira, na Estrada Velha de São José, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Dentre os mortos estão o ex-policial militar Leonardo de Souza Moreira e o terceiro sargento da Marinha, Lucas Gonçalves Martins. A outra vítima não foi identificada. Um carro carbonizado também foi encontrado no local. A área foi isolada para perícia. A Marinha Brasileira informou que o militar estava de férias e que presta auxílio à família, por meio de uma equipe profissional. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, publicou ontem no Diário Oficial o reajuste das linhas intermunicipais do Estado. Serão reajustados os valores tarifários de todas as linhas, serviços e sessões do Sistema de Transporte Rodoviário Coletivo Intermunicipal de passageiros do Estado do Rio de Janeiro. O acréscimo na tarifa será de 9,97% para os serviços urbanos e rodoviários na região metropolitana do Rio de Janeiro. 4,23% para o serviço rodoviário e 2% para o serviço urbano, fora da região metropolitana. As alterações passarão a vigorar a partir do dia 24 de fevereiro. Se você é de Nova Friburgo e está à procura de um emprego, fique ligado nessa dica. A Casa do Trabalhador oferece esta semana 359 oportunidades de trabalho para mais de 140 profissões diferentes, inclusive para pessoas com deficiência. Há vagas para farmacêutico, intérprete em libras, faxineiro, cozinheiro e também para estágios em administração, ensino médio e pedagogia. Para conferir todas as vagas e como se candidatar a uma delas, acesse o site. casadotrabalhador.pmnf.rj.gov.br Agora um recado importante para os microempreendedores individuais. Fiquem atentos para não cometer erros no preenchimento da Declaração Anual de Faturamento à Receita Federal. O prazo para entrega obrigatória vai até o dia 31 de maio. Na declaração é preciso informar os ganhos obtidos em 2023, como vendas e prestações de serviço. O faturamento anual deve ser no máximo de R$ 81 mil, ou proporcional ao mês de abertura da empresa. O Conselho Federal de Contabilidade alerta que a declaração feita de forma errada pode levar à restrição ou cancelamento do CNPJ, ao bloqueio da emissão de notas fiscais e da conta bancária do microempreendedor, e as contribuições ao INSS deixam de ser computadas. A declaração pode ser preenchida através do site receita.fazenda.gov.br. As Secretarias de Educação e de Administração de Teresópolis, região serrana do Rio, divulgaram a convocação de 56 professores aprovados no segundo processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais que irão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Dos 56 convocados, 4 são para cadastro de reserva. Desde 2019, mais de 850 professores foram contratados para a Rede Municipal de Ensino. Esse foi o Zoom Notícias de hoje, a gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta, como eu falo sempre, se Deus quiser, com boas notícias. Ótima noite! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti